Música Ó, eu acho que, sempre achei, que meninas boazinhas são chatas. Eu gosto de remar contra a maré, eu gosto de desacatar a autoridade. Isso é uma coisa que eu trago desde os primórdios do meu bercinho. Eu faço questão de manter minha fama de mal. Música Eu vou sabotar, você vai se azarar. Porque eu não planejo, ninguém vai me gozar, não, jamais. Eu vou sabotar, vou casar com ele. Vou trepar na escada, pra picar seu nome no céu. Sacanagem, sacanagem, sacanagem. Eu quero que você seja... Salve, calça a ela. Música Meu pai, filho de americanos, ele maçom, bem feio, meu pai feio, muito charmoso, porém feio. Distante, não era amoroso, era um estudioso de coisas estranhas, esotéricas, discos voadores, foi com ele que eu fiquei interessada. E minha mãe, filha de italianos, linda, linda. Era pianista, festeira, alegre, catolicésima, muito mais católica que o papa. Então, tinham esses dois extremos, meu pai, a lógica, o louco, e minha mãe, a papisa, a namorada, a linda. E os dois influenciaram muito isso. Música Então, eu vejo em mim agora, principalmente com filhos grandes e neta, que eu tenho os dois bastante dentro de mim, bastante. Fisicamente também, eu, cada vez eu vejo mais, eu sei, às vezes, as pernas, o pé da minha mãe, as canelas do meu pai, as coxas da minha mãe, os braços do meu pai, o nariz do meu pai, olhos da minha mãe, a boca, acho que mais do meu pai. Mas aqui, mais da minha mãe, falta de peito do meu pai. Magreza, meu pai, total, mas minha mãe também era magérrima. Eu tenho um dos dois, tenho um dos dois. Olha, não podiam ser melhores. Meu grande ídolo feminino na música brasileira é, sem dúvida, a Carmira. Ela fazia uma misturanza que eu achava tão louca, aquela mulher, né? Eu achava ela completamente roqueira, uma coisa que eu ainda nem sabia o que era rock'n'roll, e Carmen Miranda já era aquilo. Quando eu era criança, eu era absolutamente tarada pelo Fred Astaire. Ele tinha uma elegância, uma coisa masculina, meio... a ver com o feminino. Mas o grande ídolo masculino, pra mim, sem dúvida, é James Dean, disparado. Olha, minha escola começava... Olha, tem guarita. Aqui. Aqui eu entrava nesse portão. Nossa, eu tenho que sair. Eu vou ter que sair, vou ter que arrombar. Aqui era a entrada. E você tinha que apresentar a carteirinha ali naquele portão. Você tinha que apresentar. Você sabe que até hoje eu sonho que eu esqueci a carteirinha e não podia entrar. Eu tenho uma foto, eu tenho uma foto de mim aqui sentada com a turma do primeiro primário. Bem aqui. Ai, que saudade. Você sabe que uma vez eu tentei vir aqui, que eu tava morrendo de saudade. Eu sonho muito com essa época. Era. E não me deixaram entrar. Não me deixaram entrar, porque eu fiquei com a barra sugésima, porque eu taquei fogo no teatro da escola. Fora Botafogo no teatro, eu fazia xixi dentro dos sapatos. As meninas tinham o vestiário e deixavam o sapato do uniforme, o sapato marrom, pra colocar o tênis. Então, antes de descer pra ginástica, eu fazia xixi no sapato delas. Quando elas iam pôr, tava molhadinha. Várias outras coisas. Naquela época, tinha muito festival de escola. Era o Mackenzie, o Pasteur que eu estudava, o Cristo Rei. Várias escolas que tinham um teatro, né? E foi nessas é que as teenage singers começaram a cair na boca do povo. Porque a gente cantava muito bem, mas tocava muito mal. Éramos quatro. Jean, que era linda. Beatrice, Sueli e eu. E a gente harmonizava legal as vozes. Mas você ainda ama o meu amanhã. Era linda, era legal. But you still love me tomorrow. Essa era a minha voz. Aí tinha aquela... This is dedicated to the one I love. This time before you go to bed. Tinha coreografia. Tinha uma baby. Uh, uh, uh. Mimor a little prayer for me, my baby. This is dedicated to the one I love. Tinha, tout le garçon, le fils de mon âge. Tinha, tout le garçon. 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 Aquela... If you miss the train I'm on, you will know that I am gone. You can hear the whistle blow 500 miles. This was a scandal. Ah, ah, ah... Aí apareceram os Beatles. Aí a gente caiu de boca, né? Fica baita, todo mundo. Era só repertório dos Beatles. Tinha, tout le garçon, le fils de mon âge. And I've been looking, like a dog. It's been a long day's night. I should be sleeping, like a log. But when I get home to you, I find the things that you do make me feel alright. Você sabe que eu worko todo dia Para ganhar dinheiro, para comprar coisas E eu sinto que você está dizendo Você vai me dar tudo Então eu não acho que eu não vou Porque quando eu te dou um Você sabe que eu estou bem Quando eu estou em casa Tudo parece que está certo, certo, certo Quando eu estou em casa Você está em casa Você está em casa Tired É um dia que eu estou em casa E eu estou trabalhando como um homem É um dia que eu estou em casa Eu acho que eu estou vivendo Como um homem Mas quando eu te dou um Eu vou te dar tudo E as coisas que você está fazendo Você vai me dar tudo 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 Aí eu saí da bateria Que eu tocava a bateria Eu saí e fui para o baixo Porque eu gostava muito De Paul McCartney E também a bateria fica lá no fundo Eu quero ir lá para frente E aí que as meninas Encontraram os Wooden Faces E tocaram juntos E fundiu legal Porque os Wooden Faces Tocavam bem Mas não cantavam bem E a gente é o contrário Como a gente fundiu Wooden Faces E Teenage Singers Tinha muita gente fazendo nada A menina que cantava bem Foi morar nos Estados Unidos A outra não quis Foi fazer faculdade Não estava afim de fazer A outra ficou namoradinha Do guitarrista do Wooden Faces Essa menina não cantava bem E então vai embora Porque você não canta bem Aí o guitarrinho se tomou As dores Saiu Aí ficaram quatro Aí o bater era bêbado Putz Não dá Pá, manda embora Ficaram os três Pá, manda embora Eu quis cantar Minha canção iluminada de sol Soltei os panos sobre os mastros no ar Soltei os tigres e os leões nos quintais Mas as pessoas na sala de chantão São ocupadas em nascer E morrer Mandei fazer de puro aço Um luminoso, um punhal Para matar o meu amor E matei Às cinco horas na avenida sentam Mas as pessoas na sala de chantão São ocupadas em nascer Mandei plantar folhas e sonho no jardim do solar As folhas sabem procurar pelo sol E as raízes procurar, procurar Mas as pessoas na sala de chantão São ocupadas em nascer Mandei plantar folhas e sonho no jardim do solar Sonhoe As pessoas na sala de chantão As pessoas na sala de chantão Essas pessoas na sala de jantar Essas pessoas na sala de jantar Os mutantes estrearam no programa do Ronifon e naquela época chamava-se Os Bruxos. O Ronifon já tinha visto a gente em alguns programas da Record tipo Astro do Disco, Astros do Disco, que eram paradas de sucesso. Então a gente cantava uma música das paradas de sucesso. O Ronifon estava meio antenado, falou Ah não, tudo bem, só que eu não gosto do nome da banda. Não gosto. Estou lendo um livro chamado Planeta dos Mutantes que são seres de outro planeta que se fundem, formam uma massa corpórea que vai tomando conta do planeta, não sei o quê. Enfim, todos nós lemos o livro e aceitamos o nome. E no programa dele estreamos como Os Mutantes, Tocando a Marcha Turca, de Mozart. Aí me ensinaram a tocar a guitarra e eu fazia a base. O Gil procurou Chiquinho de Moraes para fazer o arranjo do Bom Dia, da Nana Caymmi, que o Gil era casado na época com Nana Caymmi. E ela ia cantar Bom Dia do Gil no festival. E nesse mesmo festival o Gil iria defender Domingo no Parque. Chiquinho de Moraes apresentou os Mutantes para o Gil, o Gil adorou. Aí o Gil falou, nossa, que bom, legal, ficou ótimo, não sei o quê. É o seguinte, eu vou defender uma outra música minha que chama Domingo no Parque. Estou precisando de uma banda, queria fazer uma coisa diferente. Vocês tocam também? Aí tocamos, tocamos. Aí o Sérgio abriu a caixa da guitarra e o Gil falou, mas o que é isso? Era uma guitarra feita pelo Cláudio, toda dourada, semi-acústica, absolutamente linda. Você não veria nunca uma guitarra dessas no Brasil. E aí o Sérgio tocando, o Gil caiu de boca. A gente fez um numerozinho da gente, né? E o Gil caiu de boca e falou, pô, vamos lá, vamos embora. Vocês topam acompanhar? Mas, pô, a guitarra, Gil, festival de música brasileira, vamos matar a gente. Não, 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 vamos lá, vamos lá, que eu seguro todas. Vamos nessa e não sei o quê. Lá convenceu. E aí depois que ele foi embora, o que é aí? Vamos nessa? O que a gente faz? Não, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos aparecer música brasileira, não deixa o guitarra. Gil falou, vamos lá, vamos lá. Ai, música brasileira, não sei o quê. E aí, opa, fomos. Aqui pra baixo era o Teatro Paramount, que virou Teatro Abril. É, o Danúbio era o ponte. Era lá que bolávamos as roupas, o que, como que a gente ia atacar coisa, os conselhos do Gil, do Guilherme, Araújo, falando, olha, porque a gente era garotada, né? Olha, pode ser que tenha alguma reação da plateia, eles não estão acostumados, é a primeira vez que vai ter guitarra elétrica em festival, então vocês estejam preparados para eventuais promotions. E aí, a gente veio pra cá, eu me lembro que eu fiz um vestidinho pro Domingo no Parque. Eu fiz um vestidinho curtinho e coloquei um coração, pintei um coraçãozinho vermelho no rosto, acho que era desse lado. E eu toquei prato. E Caetano e Gil é que me deram todas as dicas de como fazer música brasileira, que até então era só coisa gringa, só coisa de outras pessoas, né? E, nossa, eu sou agradecida a eles pelos séculos dos séculos, amém, assim, de uma generosidade, sabe? De mostrar no papelzinho, assim, enquanto um tocava, o outro, às vezes, aí trocava, ó, tá vendo? Vamos dizer, vai, vai, fala, ó, como é que põe, ó, é assim, tam, tam, vinha, e aquilo, nossa, aquilo era um ambrosia. Como que aquilo? Ó, e vale tudo, vale Chacrinha, vale Jimi Hendrix, vale... Fazer o que você quiser, vale bispo, mas lógico que vale, vale... Vale, vale tudo, o que que não vale? Nada, é proibido proibir aqui com a gente. Vocês podem fazer tudo. Bicho, foi... Deus. Deus, Deus. Foi muito, muito forte pra mim aquilo. Finalmente conheci meu lado brasileiro. Falei, mas é isso. É uma mistura de tudo, eu sou uma mistura de tudo. Eu sou mais brasileira do que Pelé. Ou tanto quanto Pelé. Ou posso ser tão brasileira quanto o Geraldo Vandré. Sabe, a minha cabeça fez assim, muito, muito bom. Aí, de repente, chega Tom Zé. Aí, Gal, Guilherme Araújo, Torquato, Rogério Duarte, aquelas pessoas chegando, pessoas de cinema, gente que escrevia livro, não era uma coisa minha. filha de imigrantes, não era o meu aquilo, não tinha nem nome de, sabe, brasileiro. Nossa, era uma quantidade de informação, de cor, sabe, explodindo na minha cara. E era a mesma época do Bauretes, que eu comecei a queimar fumo, comecei a tomar ácido, comecei a, né, e aí todo mundo ditadura. O que é que ditadura, nada, eu vou tomar um ácido. Fico falando de ditadura, foda-se vocês. Ah, engajadinho político. Ah, meu papo não é esse, não. Então, eu nem me misturava com nada e eu era tudo. Isso aqui era de uma liberdade pra mim. Olha que eu tô falando de ditadura, hein. Eu nunca me senti tão livre na vida. Mas não é esse negócio que ficam falando, ai, nada como uma repressão pras pessoas terem criatividade. No, no, não. Era um tempo especialíssimo. Eu sou terrível E é bom parar De ter esse jeito E provocar Você não sabe De onde eu venho O que eu sou Nem o que tenho É só terrível Eu vou lhe dizer Que ponho o mesmo Pra derreter Estou com a razão do que digo Não tem medo, nem querido E agora tem lá que na mente Eu sou terrível E é bom parar Porque agora Vou decolar Não é preciso Nem avião Eu vou o mesmo Aqui no chão Eu sou terrível Vou lhe contar Não vai ser mole Me acompanhar Garoto que andava do meu lado Vai redorando o mesmo Pensado Minha garanta é máquina quente Eu sou terrível 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 e é bom parar De desse jeito me provocar Você não sabe de onde eu venho O que eu sou, nem o que tenho Eu sou terrível, vou lhe dizer Que foi o mesmo pra derreter Caralho, coração que eu digo Não tenho medo, nem o perigo Minha garanta é máquina quente, eu sou terrível E é bom parar Porque agora eu vou decolar Não é preciso, nem avião Eu vou mesmo, aqui do chão Eu sou terrível, eu vou lhe contar Não vai ser fora, me acompanhar Caralho que dá do meu lado Pra ver que eu mando mesmo prestar Eu sou terrível, eu sou terrível Eu sou terrível É só ter rir É só ter rir É só ter rir Da dura poesia concreta De tuas esquinas Da deselegância discreta De tuas meninas Ainda não havia Para mim Rita Lee A tua mais completa Tradução A música me foi pedida para um especial Da TV Bandeirantes Um especial meu Fiz aquela canção, no outro dia estava pronta Que só quando cruza Ipiranga e Avenida São João Eu vi Rita Juntamente com os outros dois mutantes Junto com o Gil e o Rogério Duprá Que o Gil já conhecia eles Já me falava neles E aí teve um ensaio, não sei Não me lembro onde, eu fui a uma gravação Num estúdio E eles vieram E eu finalmente conheci E eu fiquei deslumbrado Com a graça deles O jeito E depois com a música Com as ideias Com a modernidade Com o estilo E com a beleza da Rita A Rita foi minha favorita Foi o meu mutante favorito Desde o primeiro momento Estava na casa No apartamento do Caetano Na Avenida São Luís E os mutantes iam fazer Iam gravar o primeiro disco E a gente não compunha Então Eu me lembro que tinha uma mesa Uma mesa de bilhar Na sala O apartamento era muito louco Tinha uma mesa de bilhar E tinha uma outra mesinha do lado O Gil O Gil estava com o violão E o Caetano com um papel E começaram os dois A fazer um ping-pong Um interferia na coisa do outro E eu lá assistindo Ali na boca da coisa O Serginho estava com outro violão Bicando o Gil Arnaldo já meio que ensaiando Um baixo para aquilo ali Estava-se ali E eu estava bicando E eles começaram Eu quis cantar Uma canção iluminada de sol Soltei os panos Sobre os mastros E o Gil Soltei os tigres Boa Boa Legal Aí mais as pessoas Boa Legal Mais as pessoas Sabe Os dois E Aquele ping-pong Delicioso De repente O solar O que é solar? Por que é solar? Não solar da bosta Solar da fossa Do rio Você não conhece? Não Você nunca foi para o rio? Não Então tem um solar da fossa Vivia todo mundo lá Não sei o que Contaram a história do solar Então coisas que eu não entendia direito Eu perguntava E eles iam De repente estava a música ali inteira Que coisa É louca essa música Eu quis cantar minha canção iluminada de sol Soltei os panos sobre os mastros No ar Soltei os tigres e os guiondos nos quintas Mas as pessoas na sala de janta São ocupadas em nascer E morrer E morrer Mandei fazer Tipo um laço luminoso Um punhal Para matar o meu amor E matei As cinco horas na vida central Mas as pessoas na sala de janta São ocupadas em nascer E morrer E morrer Mandei plantar Folhas de sonho no jardim do solar As folhas sabem procurar Pelo sol E as raízes procurar Procurar Mas as pessoas na sala de janta Essas pessoas na sala de janta São as pessoas na sala de janta Mas as pessoas na sala de janta São ocupadas em nascer E morrer Aquele som todo dos mutantes Os instrumentos estranhos Eram todos feitos na garagem da casa Dos irmãos Batista Sendo que o mais velho é que era O responsável pelo som Vamos fazer justiça aqui O Cláudio César Que é o irmão mais velho dos meninos Era um gênio E gênio nesse sentido Você ouvia um uau É Timi Henrix Você levava o disco pra ele Falava Ó Que som é esse? Tava na guitarra Aí ele falava Ouvia, ouvia Umas 500 vezes e tudo Se retirava para a garagem Voltava dali uns dias Com uma parafenália enorme Mas que fazia um som de loalá Então aquele som que se escutava dos mutantes O mérito é todo dele Um dia ele até veio pra mim e falou Ó, descobri um instrumento que um russo toca Um russo inventou A coisa de russo E era o teremim Aquele instrumento que você toca Sem tocar Uma antena que se aproxima Que vai do grave agudo E outra antena que vai Seria um volume, né Pra dar volume Então ele fez Ele fabricou um teremim do nada E eu Caí de quatro naquilo Eu vi uma brinda tão louca Ai li li, ai li li, alô E quantas outras O meu dor Que passou, passou Oh Ok Legal Dizem que Se sou louca É pensar assim Se sou muito louca Por eu ser feliz Mais louco é quem me diz E não é feliz Não é feliz Se elas são bonitas Se elas são bonitas Eu sou Gisele 20 Se elas são terroristas Eu sou Osama Ben-Larder Mais louco é quem me diz E não é feliz E não é feliz Não é feliz Eu juro que é melhor Não ser um domada Se eu posso pensar Que Deus Que Deus Falou Deus Eu falei Eu falei Eu ouvi ouvir Deus Deus está indo em Meira Deus mole em Meira Cadê Deus? Não Eu quero que você Eu ouvi falar com Deus Eu juro que eu ouvi Eu ouvi Eu ouvi Eu ouvi Eu ouvi Eu ouvi Deus Não Eu ouvi Deus 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 Pega a coisa de Deus Que a gente quer saber Pouca a gente quer De Deus Ai Sou eu? Sim Sou muito louca Não vou me curar Já não sou a única Que encontrou a paz O mais louco é quem me diz Que não é feliz E o que eu sou? Eu sou feliz ííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí A CIDADE NO BRASIL Como é que fala? Aquela coisa de rito? Comunidade? Eu lá na Serra da Cantareira e eu cheguei um dia para o ensaio, estava um clima de enterro e eu falei o que está acontecendo. E aí o Arnaldo falou, olha, é o seguinte, nós vamos agora fazer música progressiva. Você não toca bem nenhum instrumento, então você está fora. E aí eu fiquei chocadíssima, mas aquela coisa de, o meu orgulho foi tão grande que eu engoli o que tive que engolir na hora. Eu falei, ah, legal, tudo bem, peguei minhas coisas, botei no meu jipe e fui embora de lá. E depois é que eu fiquei bastante, bastante magoada. Fiquei absolutamente magoada com raiva, uma raiva de ver a cegueira deles. Mas como? Mutantes é deboche, mutantes é tropicalista. Vai ficar imitando Emerson Leighton Palmer, que eu adorava. Vai ficar imitando Yes, que eu adorava. Mas imitar? Sempre tivemos um deboche, a coisa engraçada, como marca registrada de mutantes, do tropicalismo. Então eu achei, ao mesmo tempo que eu estava com uma raiva muito grande por eles, eu, depois com o tempo, eu fiquei cada vez mais aliviada de ter sido expulsa. Então, aí quando eu fiz o Mamãe Natureza, que eu vi que eu podia cantar, tocar e fazer uma, escrever a letra, ter a ideia para arranjo, o que faria o baixo, o solo da guitarra. Quando eu tive essa consciência, assim, quando caiu a minha ficha sobre mim mesma, aí eu falei, ah, eu digo ao povo que fico. Obrigada. Boa noite a todos. Bem-vindos ao Teatro Bandeirantes, uma festa de inauguração. Então, o Suti Frutos está louco para tocar, eu também. Não sei se eu estou inspirando outras coisas e só melhorar. Não sei se eu vou ter algum dinheiro ou se eu for que eu já tava no juízo. Não sei se eu vou ter algum dinheiro ou se eu só vou cantar no churro. Estou no colo da Mamãe Natureza, ela toma conta da minha cabeça. É, eu sei que não adianta mesmo a gente chorar. Não sei se eu vou ter algum dinheiro ou se eu for que eu já tava no churro. Não sei se eu vou ter algum dinheiro ou se eu for que eu já tava no churro. Não sei se eu vou ter algum dinheiro ou se eu for que eu já tava no churro. Não sei se eu vou ter algum dinheiro ou se eu for que eu já tava no churro. Não sei se eu vou ter algum dinheiro ou se eu for que eu já tava no churro. É engraçado, eu me lembro dessa época que eu tava montando a banda Tutti Frutti e o Bivar, Antônio Bivar, que é uma pessoa deliciosa, ele tava fazendo a direção. Um Bivar é que deu o nome Tutti Frutti. A gente tava, como é que a gente vai chamar, tal coisa. Então ele sugeriu, vamos fazer o seguinte, cada um tem uma ideia e coloca num potinho, num pratinho e a gente tira um e sorteia. E ele escreveu Tutti Frutti, eu não me lembro o que eu escrevi, não me lembro o que os outros escreveram. E saiu Tutti Frutti, todo mundo gostou. E aí ficou assim, ficou a Lúcia numa guitarra, Luiz Sérgio na outra, Limacuzzi no baixo, Emilson na bateria e eu nos teclados, por incrível que pareça. Preparar esse sete meia, pra cantar a velhice, e se leva a pedireira, pra saber que é uma boa. Preparar esse sete meia, pra saber que é uma boa. Preparar esse sete meia, pra saber que é uma boa. Preparar esse sete meia, pra saber que é uma boa. Preparar esse sete meia, pra saber que é uma boa. E o que não te desespera, nada? Eu não sei o que é 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 o que é. Eu não sei o que é o que é o que é o que é o que é. Eu não sei o que é 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 o Foi o primeiro disco de rock feito no Brasil que realmente eu achei do cacete e ouvia, ouvia, ouvia muito, adorava. Acho que a Rita descobriu a maneira de fazer rock em português. As músicas eram excelentes, os arranjos, os músicos, era ótimo, era muito bom, muito bom. O melhor disco de rock brasileiro, ever, de sempre, pra mim, é esse. Quem foi que disse que eu devo me cuidar? Tem certas coisas que a gente não consegue controlar. Comer um fruto que é proibido, você não acha irresistível. Esse fruto está escondido, o paraíso, o paraíso. Eu sei que o fruto é proibido, mas eu na inventação acho que não. Eu sei que o fruto é proibido, mas eu não achei o fruto é proibido. Eu sei que o fruto é proibido, mas eu não sei o que eu quero fazer. Se inscreva no canal 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 Eu era feliz e sabia Uma coisa assim Mas ainda estamos pensando Sou dos novos tempos Eu sou do tempo E sabia Que é o alcoolismo Eu era isso E aí Eu sou do tempo católico, porra, que, hum, ela achava que Deus tinha mandado este sofrimento para apurar a sua alma, e ela devia merecer, tanto é que estava, então ela ia seguir com a coisa toda, e não adiantava eu chegar a mãe, por favor, toma uma morfinazinha, sister morfine, vai ficar bonitinha, não, 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 me deixa, me deixa, não sei o que, e o meu pai desesperou-se de ver a paixão da vida dele e ele se consumindo desse jeito, né? Acho que até, até meu pai ouvir no rádio Ovelha Negra, ele não, não dava muito valor, não, ele achava que de um momento para o outro o hobby musical ia acabar e eu ia fazer odontologia. Minha mãe ficava mais preocupada com a ideia que ela tinha do que era ser artista, mas eu me lembro que uma vez ela viu, acho que foi no Festival Internacional da Canção, ainda a época dos mutantes, aí ela comentou para mim, falou, olha, eu pus, eu assisti, eu fiquei nervosa quando vocês iam aparecer, mas eu pus uma imagem de Nossa Senhora aparecida em cima da televisão para proteger, e depois eu soube que vocês foram classificados. Ô, obrigada, mãe, obrigada, não sei o que, tudo. Só que depois, ela resolveu assistir a classificação, né? Foi quando eu fui de noiva mais grávida, aí ela teve um piripaque. Foi, foi forte. Foi quando meu pai me pediu, Eu disse, filha, você é o meu da negra da família, agora é hora de você assumir, assumir, assumir. Bebe, 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 não adianta chamar, quando alguém está perdido, procurando se encontrar. Bebe, bebe, vale a pena esperar, oh não, tire isso da cabeça, ponha o resto em lugar. Ah, 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 ah Levava uma vida sossegada Gostava de sombra e água fresca Deus, quanto tempo eu passei sem saber Foi quando meu pai me disse virar Você é o velha negra na família Agora é a hora de você assumir Eu ensinei Vem, vem, vem Não vai a ver se derrubar Não vai a ver se tá perdendo Procurando se encontrar Vem, vem, vem Não vai a ver se derrubar Tirir isso da cabeça Não vai a ver se derrubar Foi o resto do lugar Foi o resto do lugar Passando Caralhante Dan Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu era para me chamar Bárbara. Meu pai nasceu em Santa Bárbara do Oeste, que é o interior de São Paulo. Ele sempre gostou desse nome. Mas aí, minha mãe, coitada, minha mãe assim, olha, ai Bárbara, é lindo, uma virgem mártir, uma santa virgem mártir. Meu pai parou, pode parar, vamos mudar para Rita. Rita, Rita, mas é uma santa também, mas casou, teve filhos. Foi ele que escolheu. Não, não tenho nenhuma religião. Eu cresci frequentando a igreja católica quando ainda era em latim. Ainda o padre fazia cerimônia de costas para o povo. As músicas tinham os órgãos maravilhosos, de tubas, era um som. Então, eu não entendia muito bem o que se falava e eu gostava do teatro da coisa. Eu adorava aquela coisa dita e o incenso, o cheiro de incenso. Comecei a gostar do fumacê aí, o cheirinho, o incenso que passava. Era uma pena que não podia ter coroinhas, meninas. Então, o que eu pude fazer? Sair de anjinho nas procissões da Semana Santa, que eu tinha o cabelo até aqui. Então, era perfeito. Lourinha, olho azul e cabelo compridésimo, anjo. E minha mãe fez uma roupinha linda e asinha. Era tudo. E eu saía em cima da... Como é que chama? O andor, né? O andor onde levava o Cristo morto, que eu morria de medo. O Cristo morto lá, na Semana Santa. E tinha o anjinho que saía assim atrás do Cristo morto. Era eu, o anjinho. Então, eu era carregada. Olha que glória. Eu era carregada. Era um teatro sensacional. E depois de Cristo, eu era a principal, está certo? Porque ele estava morto lá. O anjinho, não. O anjinho estava sensacional ali. E as pessoas todas... Aquela procissão, aquelas... Todo mundo, com as velas e tudo. Puts, eu achava genial aquilo. Então, eu cresci na Igreja Católica. Quando fizeram a versão para o português, aquela reforma que teve, infeliz pra caramba. Fizeram a versão para o português. O padre virou um... Quero ver a cara do padre. Aí, sai, acabou. O órgão, não tem mais órgão. Tem um grupinho tocando violão, cantando musiquinha moderna. Mas nem morta. Saiu e falei, ah, não tem nada a ver com isso. Aí, meu pai falou, entendeu agora? Você entendeu agora? Minha mãe, Charles, pelo amor de Deus, não sei o quê. E aí, foi uma coisa de eu ficar mais tendida ao lado do meu pai. De ele falar, olha, todas as religiões são iguais. Tem o lado da religião misturada com a política. Tem aquela roubalheira. A coisa toda da Inquisição. A coisa toda de não sei o quê. Ele destruiu a Igreja Católica. Graças a Deus. Agradeço meu pai por isso. Sinto muito pela minha mãe, que ela sofreu bastante. Mas depois ela entendeu que eu continuava tendo essa coisa da compaixão, do amor, do Deus. Puxa vida. Eu lembrava, eu sei rezar o Pai Nosso em latim. Pater Nosso. Ai, pronto, já fodeu, né? Fina, não? Rezando e falando, palavrão. Pater Nosso. Que é 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 o nome de Deus? Não, não lembro. Peraí. santificado o nome Tua fiat voluntas Tuas sequitin kello comitin term panem nostrum cotidianum danobis odie e deriva no nos amalo, amém não, nunca morei no rio o tempo que eu passei maior no rio foram três meses e era uma peça que os mutantes estavam fazendo chamava-se o planeta dos mutantes no teatro da praia e eu fiquei três meses no rio e eu lembro que foi por volta em 69 eu fui assistir aonde? na Cinelândia acho a Cinelândia o homem chegando à lua então eu lembro desse período por causa do visual stonteante do homem chegando à lua que depois disseram que foi tudo mentira que foi o Stanley Kubrick que feicou um cenário e foram para a lua nada eu fiquei meio assim querendo achar que foram aí eu fiquei meio decepcionada porque 69 né a raça humana pisou na lua um grande passo para a humanidade pererê eu estava esperando logo a seguir uma estação lunar até hoje não foi feita essa estação lunar e é estranho porque eu gosto de conspirações teorias conspiratórias aí disseram que os astronautas que foram para a lua que fizeram as experiências né nesse de chegarem até lá viram muitos discos voadores muitas coisas estranhas extraordinárias acontecendo no espaço e piraram de uma tal maneira que chegaram aqui com uma mensagem tipo olha não é para o nosso bico e para a lua nós poluímos muito o ambiente não é para o homem e para a lua recebemos essa mensagem eu adoro essa conspiração mas eu 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 imaginava sempre quando eu era criança que no século 21 a gente já estaria eu estaria passando férias em Vênus era uma coisa de fazer nesse Brasil 2000 né de me inspirar nesse lado todo você está falando do Rio de Janeiro eu já estou falando de Vênus então eu viajo muito nessas coisas de como é que a raça humana foi competente nesse lado de não demonstrarem uma uma curiosidade maior uma uma vontade de viajar através da velocidade da luz e não a coisa do petróleo do combustível aquele foguetinho que parece uma uma idade da pedra parece os Flintstones eu queria os Jetsons eu não queria os Flintstones aquele foguete vamos lá aquela fumaça aquela poluição aquela coisa aí desacoplando nada fica aquela coisa voando em volta tenho cá a impressão de que nossos irmãos das estrelas foram assim hum imagem e semelhança de Deus a raça humana fazendo isso bomba atômica estão proibidos de viajar pelo espaço por enquanto não dá vão resolver seus problemas vão resolver essa coisa de guerra aqui guerra ali não 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 e não bota responsabilidade na gente não a culpa é de vocês vão lá limpar sujeirinhas vão despoluir o planetinha depois quem sabe a gente faz um contato imediato pererê agora tem umas coisas que eu ainda gostaria ainda sonho em ser abdusida por um disco voador gostaria muito demais 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 volte meia seja no rio são paulo onde quer que eu esteja neste planetinho azul eu estou de olho no céu em busca de um disquinho então é isso eu vi o homem chegando à luz 69 no rio foi a primeira vez que eu passei um tempão no rio eu cheguei a conhecer legal a cidade achava a lagoa demais eu ficava horas vendo as coisas que os cariocas normalmente já estão acostumados eles passam pelo pão de açúcar subiando eu passava o pão de açúcar barba o cor covado barba a calçada de copacabana da guanabara da bossa da nara olha aqui eu pisando e eu não tenho assim outra maneira de ver o rio quanto tempo quantas milhões de vezes fui ao rio é sempre a mesma babação eu tenho uma coisa com o rio de achar que o rio é que é a capital do brasil deveria voltar a ser o brasil não teve sorte depois que mudaram para brasília capital não teve sorte teria que voltar para o rio de janeiro não tem problema algum volta quando a gente erra não é bom aprender? vamos aprender não deu certo brasília está longe por que brasília? para a gente não ver não vamos voltar para o rio cartão postal está tudo ali é o brasil são paulo é outro papo são paulo é uma coisa mais cinza a gente não tem o folclore que tem o brasil a gente não é não tem essa coisa de a gente é uma mistura uma mistura é barra total de raças tem os japas tem os alemães tem os italianos tem um monte de raça aqui em são paulo mas a gente não é dado a festas populares como é o rio como é a bahia como é o sul o são paulo não é o são paulo é o outro guerra não que eu adoro eu sou viciada no cheiro de cocô do rio tietê por exemplo eu gosto passando por lá falar que merdinha boa e é são paulo cheiro de gasolina das garagens sinto muito são paulo tá do jeito que tá juro pra você porque sou testemunha com esses olhinhos azuis que são paulo era lindinha quando eu era criança era uma lindura era tão bonita tão imponente assim tão bacana é que meu pai quando as filhas se davam bem na escola passavam de ano com notas boas tudo a grande a grande surpresa a grande assim ok vocês ganharam o prêmio o grande prêmio era passear ele tinha um jipe passear de jipe pela avenida paulista avenida brasil avenida rebouças era lindo vamos agora ao centro de são paulo de bonde ah e o bonde camarão que era fechado e tinha um bonde que as mulheres não podiam ir lá no estribo e a gente ia e aí são paulo tinha aquela coisa bonita era uma coisa quatrocentona dava um orgulho bacana era bacana são paulo não era essa coisa que está agora de não pode parar porque não tem estacionamento a grana que é que destrói coisas belas tudo é um lado de são paulo que eu sinto muito sinto muito eu peguei a floresta do ibirapuera floresta ai alô alô teresinha era do lado da minha casa a gente descia a rua tinha o instituto biológico e logo em seguida tinha a floresta do ibirapuera era imensa era era cheio os índios tinham vivido lá então era emocionante meu pai levava a gente fazer piquenique tinha hortinha a gente fazia hortinha plantava milho tomate cada um meu pai falava assim agora vocês escolhem três árvores para cuidar eram árvores nativas era uma plantação uma vegetação nativa era lindo era uma coisa a floresta de ibirapuera então tinha essa coisa ai de repente 400 anos de São Paulo o quarto centenário de São Paulo tratores é uma coisa parecia filme de ficção científica dos anos 50 o dia em que a terra parou aqueles destruíram você via a África e meu pai chorando destruíram estão destruindo São Paulo estão destruindo São Paulo e destruíram o parque do ibirapuera é lindo é um dos lugares que eu mais gosto de São Paulo mas destruíram bem 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 mas se vocês deixarem eu vou falando tudo mas não paro de falar pronto uma vez eu tentei vir aqui eu estava morrendo de saudade eu sonho muito com essa época e não me deixaram entrar não me deixaram entrar porque eu fiquei com a barra sugésima porque eu taquei fogo no teatro da escola então nós vamos voltar aí tá me traz você pode me disfarçar bom bom eu vou sabotar você vai se azarar porque eu não ganho o lezo ninguém vai me gozar jamais eu vou sabotar eu acho que eu vou botar o borro primeiro eu queria mesmo era ter o borro do Corinthians a cabelo e a franja aqui é bandeiroso sacanagem 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 eu quero que você seja top, top, top já entrei em cinema disfarçado e eu gosto muito de supermercado também doméstico sabe o que que não pode ficar? festa junina agora óculos escuros o Zuzinho não parece muito a Rita Lee só macho eu acho que esse é menos eu e as orelhas de fora? mais mano né as orelhas de fora ah ó vou sabotar vou casar com ele já tô? machinho tá bem legal tô gostando sacanagem 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 eu quero que você seja eu vou entrar assim disfarçada porque eu não quero que ninguém saiba que sou eu mesmo pra eu ter uma uma liberdade de olhar as coisas eu tenho sonhos até hoje de não estar conseguindo entrar na escola ou era o sapato que faltava ou eu estava sem um pé de meia são sonhos que ao mesmo tempo tem um quê de pesadelo por conta dessas situações que eram apavorantes na época mas tenho uma saudade louca desse tempo muito bom muito bom muito bom é um tempo que inacreditavelmente feliz pra mim e agora eis que vou matar a saudade e uma certa vingancinha também por não poder ter conseguido entrar desde que eu me formei do científico nunca mais me deixava entrar o chão é igual as portas são iguais e aqui eram as salas das diretorias tanto do primário do ginásio e do científico Jesus Cristo ai que saudade eu vou dar uma disfarçada que tem umas mulheres olhando pra mim ah eu vou eu vou ver o que eu me lembro o que está arquivado na minha cabeça né os lugares o cheiro a parede o chão vou ver essas coisas eu quero muito visitar o banheiro dos meninos que eu nunca entrei queria dar uma mijada agora isso aqui é nojento banheiro de menino aquela coisa meus filhos é que me ensinaram como é que se mijam a primeira sala que eu estudei no primário foi será que ele não tem a chave primeira sala de aula o primeiro ano primário será que o chão é original o chão ai que saudade tchau classe ai a porta quantas vezes já deu aqui a porta lenta não era essa cor não era essa cor aqui eu estudei essa classe foi o primeiro primeiro olha o banquinho olha o banquinho eu vou sentar eu me diverti muito nessa escola isso sim quadro branco que coisa mais sem graça tem que ter lousa tem que ter giz quando chamava para vir até o quadro negro eu tinha pavor porque minha letra é péssima então eu escrevia ninguém entendia nada na matemática era um pânico total que eu não gostava essa era a mesa original de professor sentavam aqui e o grande trunfo foi que uma CDF primeira da classe que não me passava cola eu pus na carteira uma joguei na carteira no assento uma tinta vermelha ai foi a CDF chamada para a lousa porque ela tinha sentado na tinta vermelha então foi ela lá com uma mancha de menstruação e todo mundo yes eu me vingava eu me diverti muito eu me diverti muito aquela classe que eu disse que eu estudava que a gente foi ali a capela é ali que loucura hoje eu vou sonhar hoje e pelos próximos anos vou sonhar tudo de novo então vamos fazer uma no mesmo lugar onde eu estou que eu sou aquela que está com a plaquinha do colégio eu soube que vocês estão fazendo um filme sobre Rita Lee mas logo sobre Rita Lee deve ser a coisa mais chata do mundo porque é a pessoa que todo mundo só fala bem todo mundo só fala bem de Rita Lee não aparece uma pessoa para dizer aquela fila da puta aquela cachorra sem vergonha passou na minha porta é, é, é buliu com meus filhos roubou música minha é, é, é ela é invejosa ninguém tem isso para dizer da Rita Lee ainda tem o detalhe de ela ser uma das raras pessoas honestas do mundo todo não é negócio da música Rita Lee é honesta é um negócio curio é um negócio fora de moda então esse filme deve ser um horror lembra daquele verso dela me bota de quatro no ato imagina uma moça nua de quatro no ato que imagem linda né que coisa formidável então o homem que inspirou Rita a essa a essa aventura amorosa no momento em que a libido dela estava talvez bastante é, é poderosa em 1970 o Roberto de Carvalho devia devia botar ele num pedestal devia botar Roberto de Carvalho como se fosse o exemplo dos homens a coisa talvez até o pênis dele devesse ser oferecido a ciência para um estudo como é que um simples pênis humano consegue fazer uma moça tão linda tão feliz tão feliz que ela foi capaz de oferecer a geração de 1970 a educação sexual mais privilegiada as músicas delas podem ser chamadas de sexo-pedagógicas as músicas seco-pedagógicas que proporcionaram a educação sexual mais privilegiada de todas as gerações de moças no Brasil era ouvir falar em sexo em músicas belas de uma maneira de uma maneira alegre de uma maneira jocosa às vezes de uma maneira honesta de uma maneira em que Eros estava mais presente do que o Tanatos que tanto acompanha as questões de sexo as questões de sexo 1967 ou 68 agosto de 1968 dia que a gente ia tirar a fotografia da capa do disco Tropicalia Guilherme Araújo o empresário do Tropicalismo me levou na casa da Rita não sei porque eu tive que ir por esse caminho aí Rita chegou com um jipe ela os meninos dos mutantes e eu eles me botaram sentado na frente junto dela e o tal do jipe que a Rita dirigia ela dizia que não tinha freio e realmente ela pisava no freio e o freio estava todo mole então nós passamos a acreditar que o jipe estava sem freio menino que viagenzinha emocionante depois o negócio da parceria com ela durante o tropicalismo foi um negócio surpreendente essa letra do 2001 que eu nem chamava assim chamava astronauta libertado tinha sido feita no carnaval desse ano de 68 e eu na ocasião fiz uma música imediatamente então levei porque Gil e Caetano moravam na avenida São Luís e toda tarde a gente mostrava músicas novas uns aos outros levei mostrei todo mundo comemorou aquela letra e tal e comemorou eu cantando lá mas eu falei essa música não é boa boa como? não é boa como? não é boa eu não quero essa música mas isso foi uma sorte menina uma vez eu e Caetano passamos uma noite tentando fazer essa música na casa dele não conseguimos eu já tinha esquecido do assunto um dia eu estava na casa de Guilherme ele virou assim jogou uma fita uma fita cassete em cima da mesa e disse assim tá aí sua música e saiu aí eu olhei a fita cassete estava escrito 2001 falei pô 2001 o que é isso? o que será 2001? aí abri não tinha onde eu via ali depois eu fui ouvir era a letra de Astronauta Libertado que a Rita muito propriamente fez o mesmo caminho do Kubrick quando fazendo aquele filme 2001 na hora de botar uma música na cena na hora de botar uma música na cena da estação orbital ele bota praticamente uma música caipira europeia que é na 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 tocada por uma orquestra muito séria ele achava que isso era a coisa que acabava sendo o modernismo com essas coisas de 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 andar para trás vai para frente para trás então Rita teve a mesma ideia pegou aquela letra falando na corrida espacial e botou uma música caipira mas puxa vida aí ela fez o que só Deus é capaz nossa senhora que música ficou 2001 entre a primeira revolução industrial que era a revolução do aumento da força muscular e a segunda revolução industrial que era o uso do sistema nervoso na chegada da televisão na chegada do processamento de dados e que tudo isso era no Brasil uma gangorra e que muitas vezes quem estava se adiantando como tropicalista era considerado alienado aqueles jovens de 15 anos trouxeram para a nossa saga tropicalista a genialidade deles o costume citadino de viver a coisa me esqueço cosmopolita então eles fizeram esse papel também com aqueles arranjos geniais e essa coisa toda isso também é importantíssimo ao lado de Rogério Duprá ovelha negra da família não vai mais voltar não vai não vai sumir o tempo do ronço quando os bichos falavam pela rádio nacional marchinha de carnaval nos concursos de Miss ah, eu era feliz eu era feliz do tempo da Guanabara da bossa da Nara dos tropicalistas dos hippies comunistas da voz da Elis são os novos tempos do fim do vinil do boom da Madonna da zona no Brasil do caos no país ah, eu era feliz eu era feliz eu sou do tempo do tempo eu, eu sou eu sou do tempo o exato momento que o mundo explodiu foi bom que existiu o Brasil da utopia ah, eu era feliz eu era feliz feliz eu era feliz e sabia eu era feliz 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 Amém.